Oi, boa noite, melhor dizendo bom dia. Vamos então estar juntos nessa hora tão especial, que é a hora da misericórdia. Uma hora que o Senhor derrama de todas as suas bênçãos em nossas vidas, quando nos reunimos com Ele. Então, abra seu coração, vai colocando já a sua prece, sua intenção, para esse momento tão especial de oração. Espera mais um pouquinho para a gente começar. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, Carol, Gabi, Simone, Vivi, Carolina. Como eu disse, vamos colocar no nosso coração, vamos abrir o nosso coração para que possamos receber todos os efeitos desse momento, desse pequeno momento que nós ficamos juntos com o Senhor. Nessa hora tão especial que Ele nos pede para estarmos juntos com Ele. Espera mais alguns segundinhos e a gente começa já já nosso texto da misericórdia. Amém. Que alegria, muitos irmãos entrando, bom dia, perseverança. Vamos juntos. Vamos começar? Tudo certo, Carol, o áudio? Vamos lá, então? Vamos lá, então? Estou comentando com o pessoal aqui para que possamos abrir o nosso coração e colher, né? Nesse momento tão especial de estar diante de Jesus, nessa hora da misericórdia. Vamos começar, doutor? Sim, vamos lá, Torcísio, vamos todos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Tende o misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende o misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso belitíssimo filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão vem de misericórdia vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Outra dezena agora, vamos lá, meus irmãos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade. E a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de ser piedade de nós e do mundo inteiro. Antes de finalizarmos, vamos fazer um breve momento de louvor e de agradecimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, por Ele ter abandonado toda a sua vida por nós, por ter morrido naquela cruz e pela sua morte e ressurreição, nós podemos experimentar a salvação. Então, que nessa manhã, ao nos deitarmos, continuarmos dormindo e levantarmos amanhã de manhã, que possamos ter a convicção que Deus nos ama e que pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é que como salva nós. Convido o Vitor a fazer uma breve oração de louvor, agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, por esse grande mistério que é lá pela salvação. Rezemos, obrigado, Senhor Jesus, pela Tua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, porque não fomos nós que Te escolhemos, mas foste Tu que nos escolheste, Senhor Jesus. Independente do caminho, do lugar, da situação em que estávamos, e em que vivíamos ou que vivemos, o Senhor nos salvou e nos escolheu, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor não leva em conta os nossos pecados. Obrigado porque o Teu perdão nos lava, o Teu sangue nos liberta e a Tua misericórdia é infinita, Senhor Jesus. Bendito seja para todos sempre o Teu nome. Muito obrigado, Senhor Jesus. Te louvo pela vida de cada um que está nesta live, de cada um da perseverança. Obrigado pelas graças infinitas e abundantes que o Senhor tem derramado sobre todo esse ministério, sobre cada servo e sobre cada participante perseverante. Bendito seja, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Quero agradecer, então, Vitor, pela sua participação comigo nesse momento de oração. Não só você, mas todos que estiveram aí conectados com a gente, rezando nesse momento tão especial. Tenho certeza, eu pelo menos creio, que maravilhas irão acontecer em nossas vidas por esse pequeno momento que nos dedicamos, abrindo nosso coração e nossa mente ao Senhor Jesus. Amém? Então, tchau. Tchau, até daqui a pouco. Segunda, terça, quarta, quinta, sei lá como a gente vai se encontrar. Na terça, com certeza, tá? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Abraço, gente. Tchau.